Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame chuva de benção, muita chuva de benção e acorda para uma tarde maravilhosa, uma tarde abençoada para todos vocês e quando chegar a noite mais abençoada ainda. Deixa eu puxar esse fio para cá. Vamos comigo fazer um suco de goiaba para o Júnior. Fazer um suco de goiaba. Hoje eu estou meio morocochô. Meio morocochô é a crise voltou de novo, né? Porque ela vai e volta com as dores, mas eu tento, tento, tento não deixá-la me derrubar, né? Eu estava deitada um pouquinho ali, mas eu tenho que fazer esse suco de goiaba para o Júnior. Eu separei essas três goiaba aqui e estou descascando elas, né? E eu quero compartilhar com vocês que eu estou sozinha aqui. O Carlos acabou de arrumar a cozinha. Tinha pouca, porque eu já tinha adiantado algumas louças, né? Aí ele lavou esse restinho de louça que ficou, separou a janta dele, né? E eu vim fazer o suco do Júnior. E quero conversar com vocês, papiando com vocês mais um pouquinho, conversando, né? É assim, hoje eu acordei, parece que eu nem dormi. Exausta, sabe? Exausta. Aquela dor se incomodando a cabeça, dor no pescoço. Ontem eu não senti nada. Ontem eu saí, fui ao dentista, né? Que eu estou fazendo o tratamento. Fui no dentista ontem, né? Ontem choveu muito, né? Mas, graças a Deus, eu voltei para casa só e salva com a graça de Deus, né? Mas, hoje eu senti... A goiaba trai mosca. Ai, que horror! Não suporto mosca. Acho que eu quero bater logo essa goiaba, porque era geladeira, né? Não gosto. Fica esse cheiro de goiaba o cheiro forte. Então, não tira o caroço, não. Vai aqui, ó, né? O cheiro tá muito forte, atrai mosca, né? E a goiaba tá bem madurinha, ó. Bem madurinha. Então, hoje eu já acordei me sentindo mal, me sentindo exausta, assim, parecendo que eu não dormi, sendo que eu fui dormir, era uma e pouca da manhã, uma e meia da manhã. Mas, graças a Deus, eu dormi bem. Só vim acordar de manhã cedo, né? Mas, parece que eu não dormi. A dor, assim, do pescoço descendo para o corpo. E eu já falei nos vídeos que tá indo para vocês, né? O que mais é ruim é que a cabeça fica, sabe? Olha, madurinha, né? Ó, a cabeça da gente vem, mexe com a cabeça, ó. Mexe muito com a cabeça. Então, eu tenho que ter força mesmo. Eu tenho que tirar força força da onde não tem, para não me deixar bater, né? Tem que tirar força da onde não tem. Mas, eu tô aqui, por isso que eu estou aqui, gravando para vocês, conversando com vocês, porque no que eu estou aqui conversando com vocês, eu já tô me distraindo um pouco, né? Distraindo a minha ideia. Fui lá, passei esse batom novo, ó. E eu comprei um, né? Distraindo a minha cabeça, eu conversando com vocês. Então, mais uma vez, vocês me desculpem de eu estar comentando sobre essas coisas, mas eu tenho que falar com alguém, né? Eu tenho que falar com alguém e vocês é que vão me ouvir aí, né? Então, é com vocês que eu tô falando, né? falando como é que eu tô hoje. São três meses assim. Um dia eu acordo bem, outro dia eu já não acordo, mas Deus vai me dando força a cada dia, né? Cada dia, fazendo as minhas coisas, postando os meus vídeos, né? Eu acho que eu só vou botar três, porque ela tá bem madurinha, né? Então, já vai me dar o suco bem forte. Peraí, pega a água. Olha, vou colocar essa água toda aqui. Ainda ficaram três goiaba ali. Vou ver quanto que vai ficar. Se ficar fraco, eu boto mais goiaba. Eu vou bater e vou poupar o barulho pra vocês não ficarem escutando essa barulhada, porque ninguém merece, né, meninas? Então, é isso. Já volto já. Aguenta aí. Não saia, não me abandone, meninas. Tá bom? Voltei. Poupei vocês do barulho. E essas três goiaba, o suco tá bem consistente, tá bem forte. Não vou botar aquelas outras três aqui, não, ó. Vou guardar na geladeira pra fazer de outra vez, se ele quiser com leite e tudo mais, né? Hoje eu fiz o suco da goiaba. Acrescentei aqui mais umas colheradinhas de açúcar, né? E vou coar agora essa goiaba. Já peguei, né? E vou coar, já passei água aqui. Então, meninas, olha a grossura, ó. Então, o que eu falo pra vocês? Hoje eu tô assim, né? Sentindo os sintomas da fibromialgia. Mas eu faço tudo pra não cair, né? Porque vem a tristeza muito forte, né? Vem a tristeza. Dá aquela vontade de chorar. Quando eu vejo, as lágrimas já tá descendo. Que é muito forte. Atinge muito emocional. Então, é aonde eu tenho que ocupar minha mente, né? Eu tenho que ocupar minha mente, olha, né? Já foi, ó, tá vendo? Fazer suco de goiaba é muito rápido, ó. Ó, os caroços ficam aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? E grossão, tá vendo, ó? Ó. Suquinho pronto, ó. Fiz com vocês. Tá aqui. Vou botar no copo pra vocês verem, né? E eu tô conversando com vocês, né? Porque hoje eu tô atacada. A crise hoje tá aqui, tá? O corpo tá todo doloroso. O corpo só pede cama. Cama, ficar num lugar assim, tranquilo, sem barulho de nada, né? De olho fechado. Olha. Suco de goiaba, ó. Olha como é que tá consistente, ó. 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 Tá vendo? Suco da fruta mesmo, ó. Três goiaba, bem madurinha, né? Olha como é que tá grosso. Ó. Vocês são servidos. Deixa eu colocar aqui na geladeira. Já é o lanche do Júnior. Né? O lanche dele. Pra ele lanchar. Ó. Bem de pertinho. Maravilhoso. Então, é onde eu falo pra vocês. No que eu estou aqui, no canal, fazendo os meus vídeos, me distraem muito. Né? Eu vou postar vídeo lá pro outro canal. Vou fazer vídeo lá pro outro canal. E assim eu vou interagindo. Vou ocupando minha mente, né? Então, a gente tem que se ocupar. É uma terapia ocupacional mesmo, a mente. Né? E é isso. O que que eu posso falar pra vocês? Que eu luto. Eu luto, luto, luto. Pra não deixar a tristeza me dominar. Não vai me dominar a tristeza. Não vai, não vai. E eu até tava conversando com o Marete, poucas horas. Né? E falando, né? Que hoje eu não amanheci bem. Amanheci com a crise da fibromiologia. Mas eu já corri pro banheiro. Né? Fui testar a paletinha nova que eu comprei. De sombra. Passei esse batom. Né? Passei um brilho por cima. Mas eu já tirei. Porque eu fui almoçar, né? Tirei. Mas ficou tão bonito. Passei ele agora pra vir gravar o vídeo pra vocês. Né? Porque eu gosto de aparecer assim. Do jeito que eu gosto de ficar. Né? Eu não gosto de ficar com cara de doente. Não. A gente tem que lutar. Então eu falo pra vocês. Eu luto. Eu luto pra não ficar triste. Porque o senhor não quer me ver triste. Pega essa, meninas. Meninos. O senhor não quer me ver triste. Então o senhor me deixou aqui. Até o dia de hoje é pra mim transmitir alegria pra vocês. Não tristeza. Né? Não tristeza. Eu me recuso a me render à tristeza e à dor. Né? Mas porque o senhor me dá força. Né? Já fiz stories. Já botei. Já gravei stories pro Instagram. Pro Face. Né? Porque as pessoas lá ficam querendo. Querendo os meus stories lá. Que eu boto com música boa. Né? Lá os stories. Então já tenho os seguidores lá. Já tinha o que? Uns dois. Acho que três dias que eu não botava stories. Né? Então já coloquei os stories lá. Aí já foi já mais um dia pra correr pro banheiro pra dar um jeitinho. Né? Passar uma makezinha. E ocupar a mente. Né? Mas eu estou aqui. Vim fazer esse suquinho. Conversar com vocês. Né? Um pouquinho. Falando pra vocês. Né? Do que eu estou fazendo aqui nesse momento. Fiz o suquinho pro meu filho. Né? Agora vou lavar essas coisinhas aqui. E... Vou ficar quietinha no meu canto. Tranquila. Né? Descansando. O meu marido, Carlos. Hoje ele tomou a terceira dose da vacina. A five, né? Five, né? Tomou. Pfizer. Pfizer. Eu saí ontem. Peguei... Tava com chapéu, mas a chuva tava muito forte. Peguei alguns respigos de chuva. Hoje já dei uns espirra aqui. Porque eu sou difícil a resfriar, né? A voz tá diferente. Continua diferente. Tem hora que tá grossa. Tem hora que tá assim. Mas é assim. Então... Uma boa tarde pra vocês. Um beijo no coração de todas vocês. Espero que vocês estejam bem. Né? A gente estamos vivendo num tempo que as pessoas não querem lutar pra viver. As pessoas estão desistindo tão rápido da vida, né? Enquanto muitas não tiveram a chance de lutar. Que iriam ter a chance de lutar. Porque igual eu falo pra vocês. A vida é uma luta. E a gente tem que lutar todos os dias. Pra se permanecer de pé. Porque a gente não ganha uma guerra de braços cruzados, não. É uma guerra que não precisa ficar lutando, se gradeando, não. A gente ganha uma guerra enfrentando, assim. Tando com a cabeça tranquila. Vem os problemas, assim. Vem. Mas o Senhor me dá força. O Senhor me fortalece. Né? Então é o que eu falo pra vocês. Mas aqui no meu bairro, uma senhora, até portuguesa. Onde eu fui sair, que eu fui no dentista. Aí o... O Senhor que mora ali embaixo, falou pra mim. Não sabe aquele bar ali, assim, assim. Não tem uma senhora ali que ela fazia comida. Ela tinha... É... Restaurante, né? Ela morreu. Eu falei, morreu como? De covid? É, porque a gente tem que perguntar. Morreu de covid? Ele não. Se enforcou. Eu falei, o quê? Desistiu da vida. Sem lutar. A gente não sabe o que ela estava passando. Mas as pessoas estão fazendo isso. Elas não querem lutar. Né? E a gente tem que crer em Deus. Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Né? Vamos esperar o dia que nós vamos ao Pai. Não vamos tirar a nossa vida, né? Sem enfrentar as coisas. É o que o Senhor dá. A gente tem que segurar. Ah, vai fazer o quê? Vai se revoltar contra o nosso Pai Maior. Né? Então, se vocês estão passando por algum problema, lute. Não desista. A vida é tão maravilhosa quando a gente sabe viver. Mas, olha, saber viver. Não tem aquela música? É preciso saber viver. Tem que saber viver a vida. Né? Pense bem. Ah, me deu vontade de abrir a caixinha de promessa nesse vídeo. E eu vou abrir. Né? Que vai servir pra mim. Vai me ajudar também a enfrentar mais um dia de crise, né? Venta aí que eu vou pegar a caixinha. Vou pegar ali. Peguei, meninas. Entre em conexão aí. Pensamento positivo. Leva o pensamento ao céu. Ao universo. Pense no Senhor Jesus. Peço, Senhor Jesus, que visite as pessoas que nesse momento se encontram assim, deprimida, triste. Que o Senhor vai visitar essas pessoas. Pra não acontecer o que aconteceu com essa senhora. Que pôs fim à própria vida se enforcando, né? A gente não sabe os problemas que levou essa senhora a fazer isso. Mas só o Senhor que sabe, né? Então, vamos entrar em conexão comigo. Pensa positivo aí comigo. Senhor, nesse momento eu lhe peço que eu tire uma palavrinha que fale comigo nesse momento. E fale com todas essas pessoas que nesse momento passam por algum problema. A gente não sabe qual. Mas o Senhor sabe. Então, Senhor, visita essas pessoas nesse momento. Fortaleça elas pra querer sair do mundo que... Né? Desse mundinho que elas entram e não querem sair. Na cabeça dela é aquele mundinho que ela tá pensando e aquelas coisas. Então, Senhor, visite essas pessoas nesse momento. Que eu tire uma palavrinha nesse momento. Que fale pra todas essas pessoas que nesse momento está triste. Vamos lá? Ver o que o Senhor falou comigo e com outras pessoas também nesse momento. É, porque o Senhor sabe de todas as coisas que eu falo pra vocês. E a gente não sabe de nada. Essa palavrinha também vai servir pra mim também. Né? Porque eu luto. Eu luto, luto. Nesse momento que eu estou falando com vocês, Eu estou com crise da fibromialgia. Eu estou sentindo dores fortíssimas descendo daqui, espalhando para o corpo. Né? Atinge tudo. Atinge o rosto. Atinge tudo. A cabeça. Né? Parece que eu não dormi. Parece que o meu cérebro não descansou. Né? Então, vamos lá. Ver o que o Senhor falou. Olha o que o Senhor falou. De novo. Eu tirei essa palavra. Eu tirei essa palavrinha aqui. E ela saiu de novo. Como é que eu posso saber se eu não vejo o que eu tiro? Se é assim, olha. E eu não vejo o que eu tiro. O Senhor está falando aqui. Né? Em Jó. Acho que é Jó. É. Em Jó 33, 28. Deixa eu ver se é só uma mesmo. Deus está falando aqui para nós. Deus livrou a minha alma de ir para a cova. Oh, glória, Jesus. Aleluia, Senhor. A minha vida verá a luz. Repetindo. Deus livrou a minha alma de ir para a cova. A minha vida verá a luz. Está vendo só? Está vendo? Pense bem. Não faça besteira. Não tire a própria vida. Só Deus que tem... Né? Só Deus que nos deu a vida. A gente não pode fazer isso, né? Então, está aqui. Deus livrou a minha alma de ir para a cova. E a minha vida verá a luz. 33, 28. Muita gente não acredita. Mas diz que é um pecado muito grande a pessoa tirar a própria vida. Né? Pense. Pesquisa aí. Né? Não faça isso. Não tire a sua vida, né? A vida é tão maravilhosa para a gente viver. A gente enfrenta. A gente luta, né? A gente luta. A gente luta. A gente luta. E a gente vence. Porque Deus está no controle de tudo. Boa tarde. Um beijo no coração de vocês. E quando chegar a noite. Tiver uma noite chegando. Que hoje está clareando. Está custando escurecer. Porque dá sete horas da noite. Está claro, né? O horário de verão. Mais uma boa noite quando chegar a abençoada. Beijo no coração das minhas maretes. Beijo no coração dessas pessoas que estão chegando aí. Muito obrigada. Quem está chegando, seja bem-vinda. Tá bom? Não esquece do joinha. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.